Esta semana aconteceu uma treta entre portugueses e brasileiros por causa de uma reportagem. Foi uma reportagem publicada no portal Diário de Notícias, e a manchete é Há crianças portuguesas que só falam brasileiro. E daí tem aqui um subtítulo, né? Dizem grama em vez de relva, autocarro é ônibus, rebussado é bala, Riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico. Os educadores notam-no, sobretudo depois do confinamento. Há conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. As opiniões dos pais, professores e especialistas dividem-se entre a preocupação e os que relativizam, por considerarem tratar-se de uma fase, como aconteceu com as novelas. E daí a reportagem, ela conta essa história de como crianças portuguesas pequenas, que estão aprendendo a falar agora, estão aprendendo a falar como os brasileiros, e por causa dos youtubers, por causa da exposição a conteúdos na internet de influenciadores brasileiros. E como estão preocupados os pais portugueses porque eles estão usando vocabulário, e não apenas vocabulário brasileiro, mas também expressões brasileiras e o próprio sotaque brasileiro de algumas regiões. E daí a reportagem, ela tem, em parte, também um teor que soou para muita gente, ou que de fato é xenófobo, como se portugueses falando com sotaque de brasileiro, ou usando expressões brasileiras, fosse algo preocupante, fosse, sabe, nossa, olha que horror, imagina só, o fulaninho está falando aqui grama e não relva, está falando ônibus e não autocarro. Para a gente falar sobre esse caso aqui, porque vale mencionar, vale mencionar essa história, porque tem coisas interessantes que a gente pode extrair disso. Para falar sobre esse caso, eu vou usar como referência um livro chamado Preconceito Linguístico, escrito pelo linguista Marcos Banho. Esse livro é muito importante, é uma referência, inclusive, na área de linguística. Muitos alunos estudam isso no curso de letras. E, inclusive, esse livro mudou muito a minha percepção em relação à língua também, o modo como eu escrevia depois, o modo como eu me comunicava. Então, é um livro interessante. Se você não leu ainda, confira, porque tem muitas coisas interessantes ali. Mas antes de entrarmos mais nesse assunto, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário, dando um bom sábado, e também se inscreva no canal para a gente poder chegar até o fim desse ano a 700 mil inscritos. Então, qual é o problema? Qual é a questão que envolve Portugal, Brasil e as línguas faladas nesses dois locais? De fato, se você já teve contato com portugueses, ou já viu youtubers portugueses, você sabe que tem uma grande diferença na pronúncia, principalmente, no sotaque entre esses dois países, e que muitas vezes é incompreensível para a gente brasileiro, embora eles tenham mais facilidade para entender o português brasileiro, porque eles têm mais contato com a cultura brasileira do que a gente, com a portuguesa. Então, para a gente pode ser um choque mesmo, né? Você conversar com o português, primeira vez que você vai para Portugal, você fica um pouco, sabe, paralisado, porque você não entende o que eles estão falando. O meu filho, quando foi para Portugal a primeira vez, ele... Que língua eles estão falando? Porque ele não entendia. Mas, realmente, há uma grande diferença no modo como cada um dos falantes desses países se comunica. E aqui vai entrar, sim, a questão da xenofobia. Primeira coisa, antes de falar sobre isso, eu tenho que deixar claro que eu adoro Portugal, eu tenho muitos amigos portugueses, já morei um tempo em Portugal, então eu tenho uma relação afetiva com o país. Eu gosto de Portugal, estou com saudade do pessoal lá, quero voltar em breve para poder visitar o país. Eu adoro Portugal, um país bonito, interessante, a comida é maravilhosa. Mas, realmente, há uma questão ali, há uma tensão que tem a ver com, em grande parte, xenofobia. E eu vou explicar para vocês o que acontece. Aqui eu vou falar, em parte, por experiência individual, mas também vou falar aqui, de acordo com aquilo que eu já li sobre esse assunto, e que me contaram também, outros relatos que eu já ouvi sobre isso. Portugal é um país que tem mais ou menos 16 milhões de pessoas. Todo o país, mais ou menos 16 milhões de pessoas. Isso equivale à população da grande São Paulo. Ou seja, todo o país de Portugal equivale a uma única cidade e região metropolitana do Brasil. Então você pode entender aí que há uma diferença brutal em termos de impacto e influência no mundo hoje. O Brasil é um país com 220 milhões de habitantes, que tem uma grande presença na internet. Aqui no YouTube, por exemplo, a gente pode supor aqui que nós estejamos ali entre os maiores usuários do mundo. Talvez segunda posição, depois os Estados Unidos, ou talvez terceira posição. Mas o brasileiro tem esse caráter de estar inserido, estar se comunicando, estar falando e produzindo conteúdo. E graças a uma população gigantesca, é óbvio que o conteúdo em português do Brasil é muito mais predominante na internet do que de português de Portugal. Isso por objidade. E o que acontece é que, embora no Brasil as pessoas, nós brasileiros, tenhamos pouquíssimo contato com a cultura portuguesa, é sério. Me diga aí se você conhece alguma banda portuguesa hoje, importante. Conhece alguma banda? Conhece algum artista ou algum ator português na televisão portuguesa hoje fazendo sucesso? Conhece algum escritor português importante, excetuando o Saramago que faleceu e o Camões, ou essa de Queiroz? De fato, o brasileiro tem pouquíssimo contato com o que se faz em Portugal hoje. A gente não tem acesso e acho que muitas vezes nem se quer interesse saber o que acontece lá. O oposto não é verdadeiro. Os portugueses, eles consomem muito a cultura do Brasil. E isso parte desde a música, eles adoram os músicos brasileiros, eles ouvem, os músicos brasileiros vão fazer shows lá, eles gostam das novelas brasileiras que passam na televisão aberta lá, então eles têm muito contato, muito mais contato pelo menos, com a produção cultural brasileira do que a gente tem de Portugal. Inclusive, só para comentar uma anedota aqui, um caso particular, eu conheci a dupla Ana Vitória quando a gente estava em Portugal, em Lisboa, e estava rolando, se não me engano, Rock in Rio, em Lisboa, e daí estava no rádio tocando, no táxi, e a gente perguntou para o taxista, quem são as pessoas cantando aqui? E eles sabiam quem eram as cantoras, né? Ana Vitória e a gente não sabia. Então, para você entender como é que é o negócio, a relação deles é uma relação de interesse pela cultura brasileira, eles se importam, eles sabem sobre o Brasil, a cobertura que eles fazem, por exemplo, do Bolsonaro é bastante ampla, eles sabem o que se passa no Brasil. Tanto que quando eu fui lá dar uma entrevista uma vez na RTP lá em Portugal, na televisão portuguesa, eles me perguntaram coisas que eu fiquei espantado, porque eles sabiam muita coisa sobre o Bolsonaro. Por outro lado, como eu falei, imagino que vocês sabem muito pouco sobre a política portuguesa, o que se passa em Portugal, porque se não enxergar chega ao Brasil. Então, há esse interesse. Há uma impressão de que há uma noção de que, bem, o Brasil é nosso, a gente tem que continuar olhando para lá. Acho que tem um pouco a ver com isso. Mas, de qualquer maneira, eles se importam. Por outro lado, embora eles admirem a cultura brasileira, há um enorme preconceito em relação aos brasileiros, aos imigrantes brasileiros em Portugal. Então, é uma relação tensa, é uma relação de xenofobia, de fato, você tem preconceito contra brasileiros. E foi o único país do mundo no qual eu senti isso, aversão a brasileiros. Porque, em todos os países do mundo, há xenofobia. Em todos os países do mundo. Se você for aqui para a Espanha, tem os seus alvos. São os marroquinos, são os ciganos, são os bolivianos, os equatorianos. Ou seja, todos os países do mundo têm os seus alvos. Reino Unido, eles não gostam de poloneses, não gostam de paquistaneses, não gostam de jamaicanos. Ou seja, todo lugar que você for, terá um alvo. Algum povo, algum grupo de imigrantes, será o alvo do preconceito. E, em Portugal, são os brasileiros. Os brasileiros, os angolanos, os caboverdianos, os moçambicanos. Ou seja, os imigrantes dos países que eram ex-colônias de Portugal. Então, há esse preconceito. Há a reputação de que brasileiros são viados, que brasileiros são ladrões, que brasileiras são putas. Então, há essa noção lá e isso é disseminado. Não dá para dizer que todo português é preconceituoso, porque não é. Isso não é verdade. Mas é uma coisa que é presente e você sente isso quando você mora lá. Você, quando é imigrante em Portugal, você percebe que existe esse preconceito. Então, há, realmente. Não me espantaria se essa reportagem publicada aí nesse jornal tivesse esse teor preconceituoso. Porque fala com um tipo de mentalidade coletiva que já perpassa esse tipo de discriminação. Falar como brasileiro é falar como puta, viado, ladrão. E aí que há a contradição. Porque, embora eles admirem a cultura brasileira, admirem os artistas, os músicos, os atores, os sei lá o que mais, embora eles admirem, eles têm uma certa rejeição ali a imigrantes brasileiros. Aqui estou só falando a questão de xenofobia mesmo, porque entra também outro aspecto que é o linguístico, que é a fala, o modo como se comunica. E aí há uma divergência, na verdade, aqui também há visões diferentes sobre esse assunto. Porque muitos linguistas acreditam que o português do Brasil é simplesmente uma variante linguística do português lusitano, ou seja, é o mesmo idioma, mas com variantes. E alguns linguistas defendem que são idiomas distintos. Que a gente tem que falar mesmo que se fala brasileiro no Brasil e português em Portugal. Porque há grandes distinções também. Embora haja muitos pontos de contato, há muitos pontos de distinção. E em certos momentos pode se tornar quase ininteligível. Você não compreende muitas vezes o que acontece. Eu vou dar aqui outro exemplo. Quando eu organizei uma oficina literária na internet, no Orkut, e nessa oficina literária tinha boa parte de participantes brasileiros. Posso dizer que tinha, sei lá, 15 brasileiros e tinha ali uns 5 portugueses. Inicialmente, era difícil que os brasileiros se entendessem com os portugueses. Não em termos de comportamento, não em termos de relação, mas se entender linguisticamente mesmo. Porque os portugueses escreviam com uma linguagem típica do país deles, os brasileiros escreviam com uma linguagem típica nossa e na hora de ler os textos, na hora que a gente tinha que ler os textos portugueses e vice-versa, havia uma grande incompreensão. Porque há termos que a gente nem sequer conhece. Por exemplo, ecrã. Que é a palavra que eles utilizam para tela. Tela do computador é o ecrã do computador. O autocarro mesmo, que é o ônibus. Ou o comboio, que é o trem. Então, há palavras que eles utilizam, cotidianas deles e que a gente não conhecia. Então, a gente foi precisando formar quase um léxico, quase um glossário de palavras portuguesas e brasileiras para que eles pudessem compreender e a gente pudesse ler os textos mútuos e se comunicar. Tanto que, só para uma observação, muitas vezes, textos portugueses, autores portugueses, quando chegam no Brasil, eles são adaptados para que a gente possa compreender. Nem sempre é o caso, mas, às vezes, acontece. Eles vão lá e traduzem algumas palavras para a gente poder, sabe, entender o que estão falando. Outra curiosidade nessa oficina literária é que dessa oficina surgiu uma revista literária chamada Samizdat. Nessa revista literária, quem revisava os textos era um amigo meu português e ele tinha sérios problemas com a gramática portuguesa que a gente adotava. Então, ele vinha falar comigo assim, olha, isso aqui não está correto, não está correto em português de Portugal, porque no Brasil a gente usa. Inclusive, até recomendo também esse livro aqui, olha, que é a Gramática do Português Brasileiro organizada pelo Talibatê Castilho. É fenomenal esse livro porque é um trabalho de linguistas para entender qual é a língua que a gente fala, qual é a língua que a gente usa no Brasil. Porque uma das críticas feitas pelo Marcos Banho no livro dele Preconceito Linguístico é que a nossa gramática normativa no Brasil, ou seja, a gramática que a gente aprende nas escolas, a gramática que é ensinada para as pessoas, é uma gramática inspirada em grande parte no português lusitano. Então tem regras ali que nós no dia a dia não adotamos. E aqui é importante mencionar isso também, é um outro ponto importante. Um país como Portugal ou Brasil possui várias variantes linguísticas. Várias. Existe uma norma padrão, existe uma norma culta, a língua de prestígio, que é uma língua artificial. A norma culta do português brasileiro é uma língua que ninguém fala, ou quase ninguém fala. Aquela língua que você aprende na escola é um modelo, é um referencial mais inspirado em grande parte no português de Portugal. E no dia a dia a gente usa outras formas linguísticas. Quantos de vocês na vida na vida usou o vós? Vós viestes aqui. Quantos de vocês usaram o vós na vida? Quantos de vocês, mesmo quem usa o tu, utiliza a conjugação dos verbos de acordo com as normas gramaticais? Tu fizeste. Tu és. Muitas vezes a pessoa usa o tu e a conjugação de verbos na terceira pessoa. Por exemplo, tu foi. Então o uso diário do português brasileiro muitas vezes está em profundo desacordo com essa tal gramática da norma culta. E aí seria necessário compreender qual é a norma culta brasileira. Qual é a norma culta de brasileiros que falam português brasileiro e não um português inspirado no português de Portugal. Porque há distinções. Então esse é o esforço que tentam fazer nesse livro aqui do Ataliba Castilho, que é tentar compreender qual é o português que se fala realmente no Brasil. E, como eu falei, mesmo nesses países também há inúmeras variantes linguísticas. Por exemplo, a variante que se fala no Rio de Janeiro ou, por exemplo, que se fala no Leblon não é a mesma variante linguística que se fala na Rocinha. Ou a mesma variante que se fala em Curitiba. Ou a mesma variante que se fala no Rio Grande do Sul. Ou no Ceará. Ou no Amazonas. Dentro de cada região você tem diferentes variantes linguísticas. E dentro de uma cidade mesmo você tem diferentes variantes linguísticas de acordo com classe social, de acordo com a cultura daquela região, de acordo com as pessoas com as quais você conversa muitas vezes. Você pode falar de um jeito no baile funk com seus amigos e você fala de outro jeito totalmente diferente se você estiver numa corte, num tribunal. Porque são vários registros, várias variantes linguísticas que a gente adota em diferentes circunstâncias, inclusive. Outro aspecto importante a mencionar é em relação à própria colonização portuguesa no Brasil. Porque antes de chegar dos portugueses no Brasil, invasão dos portugueses no Brasil, não se falava português lá. se falava os idiomas nativos, os idiomas dos indígenas que estavam no Brasil. Os portugueses chegam, colonizam o país e impõem a língua portuguesa como a língua oficial do país. Então, aos poucos, os colonos, os descendentes, os indígenas, passam a ser obrigados a falar português. E daí tem uma teoria de que o português brasileiro é muito mais próximo do português falado em Portugal em 1500, do português de Cabral, por exemplo, ou de Camões, é muito mais próximo do português do século XVI do que é o português hoje em Portugal. Então, o nosso português brasileiro, não vamos dizer que é mais puro que o português de Portugal, mas ele é mais arcaico em muitos elementos. É claro que há uma fusão de várias outras influências, né? Há a fusão linguística dos indígenas, há a fusão linguística dos negros escravizados levados para o Brasil, há a fusão linguística de povos imigrantes, então, também há um caldeirão no qual as coisas vão se mesclando e vão se alterando. Mas muitos elementos, inclusive a pronúncia das palavras, ela é muito mais próxima do português quinhentista, né? Ou do século XVI do que o português de Portugal. E só uma curiosidade, o sotaque carioca, ele é uma influência bastante recente de Portugal no Brasil. É quando a família real portuguesa deixou Portugal fugindo de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa foge para o Brasil e se muda para o Rio de Janeiro, e aí, o sotaque lusitano, o sotaque português do século XIX, começa a impactar no sotaque do carioca. Então, o s-chiado mesmo é uma influência dos portugueses do século XIX, enquanto que o português, por exemplo, interiorano, ou português de outras regiões do país são muito mais impactados e influenciados pelo português quinhentista. E daí o que acontece, uma vez que o Brasil se torna independente, é que a evolução linguística dos dois países se torna muito diferente. Então, há uma evolução separada em Portugal e uma evolução no Brasil. e essas línguas vão se afastando, tanto em vocabulário quanto no modo como a gente se comunica. E daí, século XXI, a gente salta no tempo, século XXI, a gente tem essa cultura brasileira que é pujante, que é forte, que está ocupando as redes sociais, que está na internet, impactando agora na própria língua portuguesa de Portugal. Os jovens portugueses, as crianças portuguesas, recebendo essa influência cultural brasileira. É interessante para a gente conhecer algumas pessoas, alguns portugueses, que eram bilíngues, podemos dizer, que eram bilíngues, que conseguiam falar português de Portugal, obviamente, porque eram portuguesas, mas também conseguiam mudar o registro para imitar o sotaque e a fala do brasileiro. Então, é muito engraçado, porque são pessoas que conseguem oscilar entre os dois idiomas e compreendem a gente falando aqui, português brasileiro, completamente. Então, é uma relação, como eu falei, ambígua, tensa, complicada, há contradições, é uma coisa complicada. E só um último caso, só vou mencionar uma última história aqui, eu me recordo de uma vez quando um amigo nosso em Portugal falou o seguinte, olha só, vocês moram aqui já tem um tempão, já tem mesas que estão aqui e vocês nem sequer se esforçam para falar o português de Portugal. Eu falei, por que a gente vai fazer isso? A gente fala português. Por que eu vou me esforçar para falar português de Portugal? Não faz sentido. Eu já falo português. Então, essa é a questão. E eu quero ler aqui uma mensagem que a gente recebeu uma vez, eu e minha esposa, só para encerrar esse vídeo, agora é verdade. A gente tinha um canal de viagens, eu e minha esposa e meu filho, a gente mostrava onde a gente passava e a gente estava fazendo uma série sobre Portugal. Daí, um tal de Mário comentou o seguinte aqui no vídeo nosso. Henry Denise, se calhar, não falamos o mesmo idioma. Eu falo português e vocês o crioulo. E aqui mostra, em parte, esse preconceito, essa xenofobia, essa discriminação que eles fazem como se eles fossem superiores, como se o idioma que eles falam e o modo como eles falam e a pronúncia e o vocabulário e o sotaque e a gramática fosse superior a essa língua de primitivos, de crioulos, como ele diz aqui. Então, é uma coisa que você encontra. De fato, não dá pra passar pano, não dá pra fingir que não existe, porque de fato existe. Não é todo mundo. Muita gente adora a cultura brasileira. Como eu falei, a gente tem grandes amigos portugueses lá e que nos recebem muito bem e vamos pra lá em breve visitar as pessoas lá também. Mas, de fato, isso existe e é chato e, sabe, isso impacta a experiência de morar lá assim. Pra mim, impactou, pelo menos. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Se vocês viram essa polêmica envolvendo esse texto, essa reportagem desse jornal português, dando a entender que é um problema que crianças portuguesas falem com sotaque ou com expressões brasileiras. O que você pensa sobre essa história aí, sobre essa questão linguística, né, da língua portuguesa, do português do Brasil, se é uma língua própria ou não. Se você entende o português falando, eu acho que é difícil. Mas, bem, já estou habituado, mas o que vocês acham aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador pra dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, eu tenho um recado pra vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante e organizado no mundo. Os dois vão estar juntos pra gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. é absolutamente gratuito e depois fique atento no seu e-mail porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar pra no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto